Olá galerinhas, sejam todos bem-vindos ao canal AdilsonCelular, mais uma vez, estamos aí. Gente, é o seguinte, eu fiz esse vídeo aqui, é um vídeo de perguntas e respostas. Você pergunta e eu respondo, tá? Se você tiver com alguma dúvida de quanto você vai gastar aí no seu aparelho, tá com a tela quebrada, tá com o fone de ouvido com problema, tá com o conector de carga quebrado, não tá subindo carga, a bateria tá descarregando muito rápido, e você quer saber quanto você vai gastar numa assistência técnica, deixe nos comentários aí a sua pergunta aí que eu vou responder, beleza galerinha? Fica a dica pra você aí, você que tiver dúvida aí em quanto você vai gastar aí na manutenção do seu celular, deixe nos comentários que eu vou fazer questão aí de responder e vou falar pra você aproximadamente aí quanto você vai estar gastando na manutenção do seu celular. Um abraço e até o próximo vídeo, gente!